A luta não vai se distrair E acreditar que o mundo vive Na inocência desse teu olhar Você se engana e se dá mal O tipinho anormal E a sociedade vai te condenar Morrer violentada porque quis Saia, falava, dançava Devia estar quieta e ser feliz Calada, curada, castrada Morrer violentada porque quis Agora não dá mais pra sonhar Seu diário na TV Não há segredos mais para ocultar Todos vão saber que era criança Que amava muito os pais E tinha o gato pros pecados Mas Morrer violentada porque quis Saia, falava, dançava De dia estar quieta e ser feliz Calada, curada, castrada Morrer violentada porque quis A idatura e era rock Arantiel e balão mágico Grande alessia geração de raiz Que eu não vou classificar A dor da mãe A dor do pai Porque ela poderia ser Mas não vai Deus não vai ser Deus não se perde no jornal Quem mata menina se dá mal Sendo gentileiro marginal Quem fere o irmão tem seu final Quem mata menina se dá mal Quem mata menina Quem mata menina Quem mata menina Quem mata menina